Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma video tag, faz tempo que eu não respondi a tag pra vocês eu tava até sentindo falta daquelas perguntas legais, assim, bem descontraídas então eu estou aqui hoje para responder a tag que se chama é uma tag diferente, eu tava procurando umas tags diferentes na internet e daí eu encontrei uma bem legal, bem legal mesmo eu até vou enviar para algumas lugares responderem porque eu achei o máximo é elegente como a gente então são perguntinhas, assim, variadas sobre o dia a dia, sobre a nossa vida real e que não é só porque a gente tá aqui e fazendo vídeo porque a gente é diferente porque a gente faz algumas coisas diferentes não, a gente é igual a todo mundo e a gente tá aqui pra poder sempre ajudar vocês então eu achei super interessante essa tag então se você quer saber como é que essa tag é as perguntas e respostas é só continuar assistindo o vídeo Primeira pergunta Você sai na rua de cara limpa? Você se maquia todos os dias? Sim, eu me maquio todos os dias, raramente de domingo eu não me maquio, assim, às vezes eu vou ficar em casa, não vou fazer nada tô meio preguiçosa, daí eu não me maquio e na verdade, assim, de domingo, gente, é um dia, assim, que eu tô muito preguiçosa que eu tô mais de boa em casa quando eu saio de domingo eu vou na minha mãe, eu vou na minha sogra eu vou passear com o meu marido e com a minha filha então, assim, assim, eu passo uma coisa, assim, bem leve uma maquiagem bem leve, mas eu não me maquio, assim ó, ela tá maquiada uma base bem levinha, BB Cream, coisa bem leve Segunda pergunta Você faz academia? Já faltou academia por preguiça? Eu faço academia sim eu não gosto de ficar parada, assim, fazer exercício e se eu já faltei na academia por preguiça eu acho que todo mundo já faltou alguma vez na academia por preguiça porque eu não tava sentindo muito de exposta gente, isso é totalmente normal eu já faltei várias vezes por preguiça claro que depois eu fiquei meio arrependida, eu confesso mas, eu, a gente tem que ter foco, né a gente tem que, né, tem que vencer essa preguiça mas eu já faltei sim, né faz um bom tempo que eu não falto por preguiça porque eu tô, assim, muito focada, graças a Deus né, correndo atrás dos meus objetivos então, a gente tem que vencer essa preguiça mas eu já, ela já me venceu várias vezes gente, confesso, eu já me venceu várias vezes quantos minutos por dia você gasta para se arrumar? banho, make, cabelo, roupa bom, se for juntar tudo isso banho, mais make, mais cabelo, mais roupa fazer tudo num dia só gente, eu nunca parei assim pra contar mas eu acho que uma hora e meia, duas horas porque se eu tomar meu banho se eu lavar o cabelo se eu tiver que se acabar o cabelo depois dar uma modelada nele se eu, sabe escolher a roupa e a maquiagem gente, com certeza vou demorar aí umas duas horas por aí, que pra fazer tudo isso junto então, leva muito tempo, né nós mulheres, nós gostamos de nos arrumar de se sentir bem independente pra onde a gente vá, né claro, com certeza então, se for juntar tudo isso com certeza umas duas horas, duas horas e meia agora, se eu fizer só make em meia hora, no máximo eu consigo fazer minha make escolher uma roupa, assim não é tão difícil pra mim agora, se juntar tudo isso com o cabelo ainda demora um pouquinho mais e tal e aí, que também tá perguntando se minha família reclama olha, no caso do meu marido, né normalmente, quando eu tô me arrumando ele sair, por exemplo, assim no sábado à noite sair pra algum lugar pra jantar, pra ir no cinema normalmente, ele fica jogando fazendo alguma coisa enquanto eu tô me arrumando então, ele tá distraído, né jogando jogos dele e tal e daí, quando ele vai se arrumar é quando eu já estou, tipo assim bem no finalzinho então, a gente meio que acaba no mesmo tempo então, ele nunca acho que eu não tô lembrada de ele ter brigado comigo porque eu fiquei me arrumando gastei mó tempão raramente isso acontece então, ou ele tá na internet ou ele tá jogando videogame e daí a gente termina mais ou menos no mesmo tempo 4. Você passa o hidratante corporal e protetor solar facial religiosamente todos os dias? sim sim, sim, sim com certeza sim gente, eu amo cremes, né sou esteticista e adoro cremes hidratante corporal uso todos os dias de manhã e à noite gente, eu não fico sem eu só não passo assim num dia, tipo, vai num domingo à noite porque eu tô muito cansada gente, mas isso é muito raro acontecer muito raro acontecer eu uso hidratante todos os dias todos os dias e todos os dias e o protetor solar facial então nem se fale eu uso todos os dias dou uma retocada durante o dia uso até, assim até a hora que eu chego do trabalho tô de futebol solar eu só, gente, não uso pra dormir sim, o que você faz quando está num evento e o sapato machuca o seu pé? ai, gente, acontece comigo várias vezes eu tenho muitos sapatos de samba por casa muitos e... gente, dói demais né eu, assim quando eu tô num evento e meu sapato tá machucando meu pé que é normalmente o que acontece porque a gente quer ir de saltão a gente quer arrasar, né no salto eu fico louca pra querer sentar tipo, disfarçadamente eu tiro, assim embaixo da mesa o sapato e fico lá quietinha na minha descansei um pouco coloco aí, dependendo do evento eu vou dançar e tal mas, gente claro que já aconteceu de... até no casamento da minha irmã com o dofimadrinha eu tirei a sandália na festa claro que foi na festa então a maioria tava descalço daí era normal eu comprei uma sandália assim, super linda mas muito desconfortável gente, não tinha como e eu queria dançar eu não queria sabe, passava muitas músicas legais, assim na festa eu não queria ficar parada então eu falei assim meu, eu vou tirar essa sandália porque a gente não tinha condição agora, se eu tô num evento assim, mais sabe, mais povo assim tirando sapato e tudo mais que nem acontece em festa de casamento aí eu vou eu sento dou uma disfarçada igual te dá medo assim, se tiver no caso, né aí eu sento eu tiro descanso um pouquinho depois eu coloco ando então assim eu procuro ficar sentada o tempo inteiro quando eu tô com roupa assim sexta já aconteceu da sua roupa rasgar sujar ou lanchar durante o evento o que você fez? ai gente eu não estou lembrada de isso ter acontecido comigo não estava na minha cabeça eu acho que isso nunca aconteceu comigo porque em eventos assim, de casamento formatura que eu já fui não aconteceu de eu de eu rasgar minha roupa aconteceu alguma coisa graças a Deus isso nunca aconteceu comigo né, mas bom, se eu lembrar até o final da tag eu falo pra vocês mas acho que nunca aconteceu comigo não já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? ai, eu acho que eu já comentei em algum dos vídeos aqui eu sempre falo olha, gente não dormi de maquiagem é a pior coisa pra pele nossa gente tá mó vento aqui olha ai gente tá tão calor aqui porque qualquer ventinho que entra aqui tá sendo assim a salvação, sabe? dá muito calor e ai eu deixei a janela bem aberta ele tá entrando um movimento muito bom então eu já falei aqui eu não gosto de tomar maquiagem eu sempre tô falando com as minhas clientes tô sempre falando pra vocês tomarem cuidado com isso porque isso acaba com a nossa pele a saúde da nossa pele então é claro que eu já até comentei aqui nos vídeos que quando eu era adolescente quando eu saia pra dançar e tal, tal, tal eu dormia maquiada assim só que era uma maquiagem graças a Deus era uma maquiagem super leve eu usava eu usava um pozinho um batom gente, no máximo então era uma maquiagem leve não fazia tanto mal assim graças a Deus agora eu tive super maquiada com uma maquiagem pesada nunca nunca, nunca qual é a cor do batom que você nunca teria coragem de usar bom eu tenho um batom aqui até separei pra mostrar pra vocês é um batom que eu comprei por causa do meu curso de maquiagem que eu tive que comprar vários tons de diferença porque o senhor pediu o material e tal daí é dessa marca aqui da Paiô eu até no curso aliás eu sempre tô mostrando pra vocês alguns tons dessa marca aqui eu gosto bastante da frequentação da durabilidade e tal só que essa cor aqui eu comprei no curso e nem no curso cheguei a usar eu fico até meio assim porque eu comprei vários tons que a professora pediu a gente não usou sabe e eu também eu nunca tive coragem de usar em mim porque eu acho ele horrível eu acho que não combina nada, nada com o meu tom de pele em pessoas morenas mulatos eu acho que fica muito bonito mas eu que sou branquelinha assim gente não fica legal é da Paiô esse tom de chocolate até o nome dele chocolate mesmo e é essa cor aqui ó ele no vídeo aqui tá parecendo que ele é um vinho mas ele é um chocolate mesmo gente então eu vou fazer um swatch aqui pra vocês verem olha é que no vídeo ele tá parecendo que ele é um tom assim meio vinho eu gosto de batom vinho eu acho super lindo só que esse aqui é um batom que eu não tenho coragem de usar talvez se eu fosse pra uma festa fantasia que a ocasião pedisse um tom assim até até vai até acho que eu usaria porque é uma coisa de zoeira e tal mas pra usar assim tipo um evento sério eu não é sabe no meu dia a dia nem pensar nona pergunta já fez ou faz dieta já sabotou a sua dieta e se arrependeu gente eu não faço dieta é a minha dieta é assim tipo ah eu evito ficar comendo muita besteira tento substituir algumas coisas por né por uns alimentos mais saudáveis e tal eu sempre fui magrinha nunca estive acima do peso então eu nunca precisei fazer umas dietas loucas assim nunca precisei sabotar é às vezes assim na semana me dá umas loucuras assim eu tô com vontade de comer um chocolate tô com vontade de tomar um sorvete assim eu tomo mas acho que isso não é sabotar isso aí é sobrevivência né porque a gente não tem que ser super regrado assim na alimentação a gente só tem que tomar cuidado com os excessos né que eu já falei naquele vídeo pra vocês aqui sobre alimentação e fitness e tal e é isso que eu faço gente eu tento me controlar ao máximo não faço dieta nunca sabotei às vezes eu dou umas escapulidas no meio da semana mas eu confesso que eu me arrependo depois mas tudo bem né a gente tem que satisfazer um pouco nossos desejos de vez em quando última pergunta décima já fez alguma maquiagem que deu errado ou ficou esquisita e só percebeu nas fotos claro gente não vou me lembrar de uma específica agora mas assim eu já fiz sim maquiagens que já ficou super estranha tipo a sombra não ficou legal tipo nas fotos assim o batom às vezes não ficou em harmonia já aconteceu assim claro eu acho que todas as mulheres que estão nesse mundo de maquiagem que gostam né e que até mesmo no começo quando tá aprendendo principalmente no começo né quando tá aprendendo a se maquiar acho que a gente peca muito algumas coisas gente tipo dá um excesso deixa de esfumar aqui esfuma pouco batom às vezes não combina com blush tipo não tá em harmonia eu acho que isso acontece muito principalmente pra quem tá começando aí no mundo da maquiagem e cada vez mais a gente vai aprendendo mas isso é bom acontecer eu acho porque a gente vai aprendendo porque é errando que você aprende então quando eu tava bem no comecinho assim do mundo desse mundo de maquiagem sabe de eu me apaixonar mesmo por esse mundo eu errava bastante nossa ficava uma coisa assim muito estranha às vezes ficava muita coisa marcada assim que não era legal então eu já acho que eu já me desenvolvi bastante já estou muito bem nessa parte mas já aconteceu não tenho foto pra mostrar eu não me lembro de uma específica mas até que foi essa super rápida super descontraída perguntas diferentes tá eu vou deixar as perguntas aqui abaixo na descrição do vídeo se você quiser estar respondendo eu vou adorar assistir é muito legal eu fui umas meninas respondendo e eu achei muito bacana então eu espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei pra mim tá se inscrevam aqui no canal botãozinho tá aqui logo abaixo inscrever-se para vocês terem aí novidades sobre o meu canal e muito obrigada por assistir por estar acompanhando meu canal muito obrigada pelo carinho um beijo e até a próxima e até a próxima